Prontinho, gente bonita, graça e paz, né, Nicolas? Tamo aqui, gente bonita, no sertão da Bahia, muito dia eu fui conhecer a Caatinga Vem chupar o umbu no pé, eita glória, viu? Vem chupar o umbu no pé do umbu, gente bonita, eita glória, viu? Que coisa boa, gente, é a viagem dentro da viagem Vamos ver aqui onde é que lugar é esse No sertão da Bahia, olha, ficou verde, tudo verde, secou, mas veio a chuva Olha, pra mim nunca mais tinha visto dessa cerca, olha aí Não, assim, hoje, né, muito tempo eu não tinha visto Cerca de madeira, tipo, né? É, parece que... Então é isso, gente bonita Chegamos aqui, depois de quase uma hora de viagem Nós chegamos aqui no salgado, gente bonita Eu não conheço, não, você vai conhecer comigo aqui pela primeira vez, né? E você que já esteve aqui, que mora aqui, que está em outro lugar distante aí Queira aí matar aí a saudade do seu pedacinho de chão Então vem comigo aqui no Ponto Preto Já vai deixando aquele like aí É, deixa o like, já aproveita e deixa o like logo agora no começo aí Senta o dedo aí, deixa o like É, sim, não custa nada, né? Tá comigo aqui no carro, é a mudinha Tá a manhinha, tá a mana doce E tá o Nicolas Nós estamos aqui visitando o sertão aqui E nós estamos chegando, eu creio que seja aqui Salgado, né? É onde nós vamos primeiro aqui pro Salgado E depois nós vamos aqui E aí, gente bonita Nós vamos visitar aqui um irmão da manhinha O Vardão, é É, o Vardão mora aqui O homem tem 83 anos de idade Parece um morão de tapicuru Força bruta ainda, viu? É, e aí a gente vai Passar aqui no municípiozinho aqui Que é município Pertence a Manuel Vitorino As estradas, como vocês podem ver aí Não estão muito boas, né? Mas, por outro lado Foi por conta da chuva E já podem ver o verde, né? Estampado aí no sertão O verde voltou E isso traz alegria pro coração do sertanejo, né? É, gente bonita Porque a vida aqui não é muito fácil Não, né? Não é pra ninguém Mas aqui tem um período de seca Nós, né? Ficamos já informados que teve aí um período de muita seca Muita seca mesmo E agora o verde trouxe de novo Vida aí pro sertão aí Então aqui é o salgado Não sei como que é aqui a cidade aí Nós vamos entrar aqui agora Já vai um senhorzinho ali na frente Ele deve ter uns 90, 80, a 100 anos aí Viu? Que o povo aqui envelhece mesmo Aqui o povo não tem vergonha de ficar idoso não, tá bom? Quando um senhor entorta assim o ombro assim É porque o 100 já bateu nas costas aí Então é aqui É o salgado, né? É, olha aí Tudo calçadinho aqui Bonitinho Essa é aquela cidadezinha que nós falamos assim Que é bucólica, né? Aquele povo hospitaleiro Você para pra pedir uma informação Já te oferece uma caneca de café Você não gostaria de um colinho de café? E aí pronto Se você parar pra prosear Pronto Só no outro dia pra você sair daqui Então é salgado Essa região aqui Mas tá muito cedo ainda E nós estamos O povo fala que o sertanejo acorda cedo, né? Ou já acordaram todo mundo E foram pro trabalho Ou ainda estão dormindo Porque, né? São ainda aqui 7 horas da manhã É possível que Ou já foram todo mundo pro trabalho, né? Ou então estão aí esperando aí O horário certo pra levantar Porque afinal hoje as coisas mudaram, né gente bonita? Olha, já tem energia em tudo que é lugar Tem internet em tudo que é lugar O povo tá bem informado Então fazer o que, né? Nós perguntamos aqui pro senhorzinho aqui E ele nos informou Que nós queríamos saber Que é onde fica o posto de saúde Onde tem aqui uma parenta aqui Da manhã E nós vamos buscar essa informação Pra chegar na fazenda O senhor disse que pra gente retornar aqui Subir a ladeira de novo E lá em cima, no final da ladeira A gente quebrar pra esquerda E ir subindo, subindo, subindo Até chegar no final da rua Que nós vamos encontrar O que nós estamos buscando Então é isso, gente bonita Deixa eu dar aquela adiantada Já acelerei aqui, né? Porque a gente precisa Nós já passamos aqui Nesse lado aqui Então E nós vamos aproveitando Pra deixar aquele cheiro aí No coração de vocês Que nos acompanham E se você conhece Esse lugar aqui E tem mais informações Vai deixando aí Nos comentários Tá bom? Então é isso, gente bonita Já chegamos aqui Já visitamos ali O posto de saúde E nós vamos Colher as informações E seguir pra onde Nós estamos indo Beleza? Então é isso Um cheiro aí Pra todos vocês E vida que serve Pois é, já voltamos Gente bonita Dei uns videozinhos aí Com drone Nós vamos colocar aí No final, né? Do vídeo Pra vocês verem lá A região onde nós fomos O verde tomou conta de tudo Graças a Deus, né? E aí É isso Aqui é o salgado Nós vamos dar só uma voltinha Numa pracinha Que nós vimos aqui Pra deixar registrado Aqui no canal A beleza que é Esse lugarzinho aqui No É Aqui no recantão Aqui da Terra vermelha Aqui Nesse sertãozão Aqui, tá bom? Aqui, ó Olha que lugarzinho Aconchegante Olha Deve ser uma tranquilidade Isso aqui Porque, olha Se a gente não vê Um pé de gente na rua Agora já são Agora já são Duas horas da tarde Nós estamos retornando Né? Eu acho que o povo Tá descansando Aquele almoço Pra depois, né? Voltar a trabalhar Então esse aqui É salgado Grande Salgado, né? Não sei Dizem A minha irmã falou Que tem dois salgados Aqui, né? Salgado grande E salgado Então aqui Eu não sei Qual dos dois Que é esse lugar Já vou deixando Aí Pedindo a você Pra deixar aquele like Se inscrever no canal E deixar o comentário Aí, né? Deixar um abraço Aí pro Vardão Pra Tereza É Pro Gil Eita Muita gente bonita Aqui, né? Pra Pra o Nicolas Que estava conosco Aqui também E também Pra você Que nos acompanha Lá do outro lado Do mundo Lá de Portugal De São Paulo É De Mairim São Paulo Lá de Itagi Na Bahia É mais um Lugarzinho Aconchegante Aqui no interior Da Bahia Pra você Então Já vou deixar Aquele cheiro No coração Finalizando o vídeo Por aqui Um abraço Aí pra Jô Martins É Pra Alana Costa Pra o Pastor Raimundo É Gente bonita E nós vamos E Camula Porque está Parecendo Que vai chover E nós passamos Um trecho da estrada Que não estava Assim Tão 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 bom não Viu? Então nós Estamos testando O carro Mas Não podemos Vacilar Assim também Tá bom Então é isso Fiquem com Deus E aí Vida que segue Vou colocar as imagens Do drone Aqui na sequência Tão Tão cutANA Tão Tão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, é o Nicolas no sertão, a mudinha no sertão, eita glória, olha que coisa bonita, nas raízes sertanejas, olha lá, velhinha lá. Olha a figura do sertão aí, olha aí. Eita coisa bonita. Olha a seriguela só, cereja ou seriguela? Seriguela. Seriguela não. Olha o cheiro de vaca, cheiro de sertão. Olha a gente bonita, olha o sertãozão da Bahia aqui. Olha a palma. Vou subir com um drone aqui para tirar isso aqui, olha o sertãozão da Bahia aqui. Eita, nós a palma aqui, serve de alimento para o gado na seca. E aqui é o pé de umbu. Para quem não conhece umbu, aqui é o pé de umbu. Só não tem mais umbu. Nós chegamos já no final da colheita, gente, a safra de umbu. E aí O que é isso? O que é isso? Olha aqui, olha aqui, olha aqui Cara